Hey, listen! E aí família, pra mandar o seu clipe tem o Discord na descrição e se você quiser mandar alguma foto ou uma print da hora também, manda lá que a gente posta no Instagram. É nóis! Ah, amanhã eu tô trabalhando o dia inteiro, cara. Tem um projeto que eu tô desenvolvendo aí Aí eu vou Mano Vamos lá, pera... QUÊ? Eu me joro e acendo cigarro Cala a boca! Cala a boca! Eu vou cair! Meu Deus, acho que quebrou alguma coisa A vodka foi Se derrubou tudo Ah, meu Deus Ha, 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 ha Vai, tira a boca Mais tarde Mais tarde E aí Viver Cray Tch Viver A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí I know It's gone It's gone Oh my Ok, let's go Profit! O kurwa Buty spadły z pierwszego bossa 4kk profitu Ha 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 Nooo Dropped a little bossa Ha 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 Nooo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Morreu no 67 já também oito E aí E aí e aí É twist frontier Hold no Agora eu vou jogar lá Ele é E aí E aí E aí Ah, meu Deus, cobra útil! Ai, meu Deus, não tem isso, tio! Meu Deus, meu Deus! Morri! Não, sério? Oi! Bom, vocês deixaram eu sozinho, mano. Tô correndo aqui, ó. Ah, eu já tô quase chegando na escada. Vou mesmo, tá assadinho. Vai, tava assado, eu vazei, vim. Vou, vou. Morri, 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 morri. Tá riu aqui a minha cerveja. Ai, tomei treco, ai 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 ah eu tomei, ah morri mano Ah, como disso? Se você quiser, a gente pode fazer algum teste de ar ai, desliga, alguma coisinha Fabulos legs galera! Pera, eu peguei a calça fabulosa, doido Oxi, eu nem vi o lote Nunca peguei esse item na minha vida Tom Lire, Tom Lire Vamos lá, vamos lá É 1, é 2 e é 3 Chega a mala Peraí, briga Barro no rote Estralo, estralo ou não? Tem anual, vintage Blá, blá, blá Botar um agonzinho aqui É 1, é 2, é 3 e... Ah, não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, o Mace Não, não, não Não, não Ative também o sininho para não perder mais nenhum vídeo É nóis